Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Ares, eu vou fazer a vossa mensagem geral, eu não vou colocar título, eu vou deixar que a espiritualidade traga o tema mais importante para vocês. Lembrem-se de são leituras gerais, podem ou não soar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar a vocês, à vossa energia, ao vosso momento ou situação, tudo o resto soltem ao universo. Há as pessoas que procuram consulta privada, abaixo do vídeo na caixinha de descrição, vocês encontram o e-mail e o Instagram do Spotlight Tarot, à qual vocês entrem em contato direto comigo, obtêm as informações que vocês necessitam em relação às consultas, em relação a outros tipos de serviço e também deixo já a informação que em setembro, a partir do dia 3 de setembro, 1º sábado, iniciarei um curso de Tarot para iniciantes. Apesar de ser um curso para iniciantes, eu irei comunicar toda a informação que eu sei acerca do Tarot, que eu sei acerca do Tarot. Não se esqueçam também do vosso apoio ao canal do YouTube, há pessoas que dizem que não estão a receber as notificações, eu não sei o que se passa, isso deve ser regra se calhar do YouTube, não sei, mas agradeço ter já o vosso apoio ao canal do YouTube, é necessário a vossa participação a nível de apoio. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar, vamos ver qual é o tema que vos quer trazer. Meus queridos seres de luz, trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco, em nome da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, e em nome do Sagrado Coração de Jesus, mostrem-me por favor mensagem para Ares, e qual o tema, por favor, mostrem-me por favor, tema para Ares, o meu nome e em nome de todos nós, gratidão. Mostrem-me por favor qual é o tema, tema para Ares, por favor, geral, o que é que querem trazer para o signo de Ares. Oh, a carta do casamento. Casamento, aqui é mesmo carta de casamento, pode falar realmente em casamentos ou situações que possam vir a envolver casamentos, mas como isto é uma leitura geral, o casamento tem a ver, olha, o yin yin yin, aqui é a junção das duas partes. A nível de, como eu estava a dizer, o casamento pode indicar mesmo pessoas que têm algum tipo de relacionamento estável, como realmente casamentos. alianças, trabalho e equipe, associações, sim, tem a ver com outra pessoa. Esta é a vossa situação, ou a vossa energia geral, o tema envolve vocês e, possivelmente, possivelmente, pelo menos uma pessoa, não é possivelmente, uma pessoa. Um relacionamento, ou um casamento, uma associação, uma parceria, à qual a espiritualidade quererá trazer alguma coisa. A nível geral, esta carta, esta carta fala, ou que vocês estão a pensar sobre a questão acerca de casamento, acerca do vosso casamento, ou acerca de casar, ou começar algum tipo de negócios. Por isso é que eu ainda agora falei que esta carta fala muito das parcerias, do trabalho e equipa, da aliança. A nível de carreira ou finanças, ela fala muito que vocês gostariam, ou tentam atrair até vocês, a algo interessante, a nível de ofertas de trabalho, a nível de oportunidades financeiras, ou de ganhos. Fala realmente do querer atrair, do querer obter estas melhorias, a nível de trabalho e a nível financeiro, ou, como eu digo, oportunidades e ganhos. A nível de relacionamentos, aqui fala, a nível de solteiros, que era a tal situação que ainda agora falei, a nível de solteiros, pode indicar encontrar realmente amor, de uma forma, se calhar, inesperada, ou encontrar aquele amor, se calhar, todo o momento, se calhar, andaram à procura, a encontrar. A nível de casamento, pode falar realmente aqui, que há a necessidade de reacender a velha chama, ok? A nível de casamento, há que reacender a velha chama. Vamos ver o que é que nos diz com o outro oráculo. Mostrem-me, por favor, o que mais me querem comunicar, a nível da carta, casamento, gratidão. Três lâminas, por favor, para a carta do casamento. O que é que me querem dizer em relação ao casamento? Aqui há um transbordar, gente. O infinito de possibilidades. E a transmutação da dor. Como ainda agora vos falou, esta lâmina, que ainda agora vos disse, que a nível para quem está num casamento, há necessidade realmente, olha, a escolha. Estão a ver no fundo do deck, a escolha e as consequências acerca, ou consequências das escolhas. Há aqui realmente, para quem está já num casamento, a necessidade de reacender a chama, certo? Porque há aqui um transbordar já de certas situações, ou de certas emoções. Porque a carta que vos saiu logo ao início é a carta do transbordar. O ser, às vezes, de mais ou o ser de menos. Há aqui que equilibrar. Há aqui que equilibrar. De forma a vocês trazerem possibilidades ilimitadas a esta situação, transmutando, às vezes, a dor. O transmutar a dor é, às vezes, o ter que perdoar para poder quase que dar aquela oportunidade de reiniciar, de reatar, de acender a tal chama. A nível de quem está solteiro e procura ou encontra, quer encontrar, como ainda agora falei, quer encontrar aquela pessoa ou aquela situação a que já há muito, se calhar, procura, a nível de casamento, ou a nível de conexão, a nível de aliança, de companheirismo. Volto a dizer que há algo que vocês têm que transmutar através da dor. Independentemente de vocês estarem já num relacionamento, seja vocês à procura desse relacionamento. Estas possibilidades serão ilimitadas, ilimitadas no momento em que vocês conseguirem transmutar, modificar, transformar a dor. O que é transformar a dor? É entender o porquê daquela dor. O que é que aquela dor, ou qual foi a consequência daquela dor, o porquê daquela dor, e o que a gente pode aprender com a dor. Porque a gente aprende mais até com a dor do que com as situações tranquilas. Vamos ver o que é que nos diz com o saró. Mostra-me, por favor, com o saró. A nível de negócios, agora eu falei que poderia também indicar o querer, o tal relacionamento, ou a nível dos projetos de negócios. Aqui falam também da tal possibilidade infinita, certo? Mas que vocês devem aprender com erros do passado. Este transmutando dor é o aprender com erros do passado. Mostrem-me, por favor, que este... Primeira energia, por favor. Ui, o diabo. Ok. Lhe diga, aqui há algo que está a ser demasiado ou escasso. Há que equilibrar quatro de copas. E este quatro de copas é quase como se andasse a andar meio que distraído. Este quatro de copas. Porque este quatro de copas, as pessoas estão tão entretidas a apanhar estas flores que nem se apercebem da oportunidade que poderia existir ou obter-se a tal possibilidade que às vezes poderia ser infinita de realizar sonhos ou de garantir a realização de sonhos e de objetivos. Só que vocês têm ali a carta do diabo. E eu vou ver o que é esta carta do diabo. Porque a carta do diabo é o tal... A tal energia que eu ainda agora disse de... Ou de demasia mesmo. De transbordar de uma situação. Seja a nível de muito. Seja a nível de pouco. Mostrem, por favor, o que é o diabo. É como se houver-se uma certa distração, gente. Uma certa distração. Alguém que está tão distraído com coisas, se calhar, que lhe preenche os olhos, a mente, as emoções de uma forma quase que de... tentação e que não está, se calhar, a dar o real valor ou a ver as coisas com os verdadeiros olhos. Olha. Rainha de copas. O mundo. E o cabaleiro de bastos. Aqui alguém pode acabar por ficar para trás, gente. Por isso é que está a tal carta das escolhas e as consequências. Porque por mais que a gente às vezes também queira reatar a chama do casamento, quando a gente traz a oportunidade ao outro ou vice-versa e nós estamos distraídos, distraídos com outras situações, com outras oportunidades, com outras pessoas, com outras intenções, pode realmente acabar depois num afastamento. e depois lá se vai as possibilidades infinitas. Mostra-me, por favor, o que são estas possibilidades infinitas. Rainha de espadas. As de bastos. Decisões muito assicientes, muito conscientes e precisas. de forma a trazer realmente o novo, a produzir o novo na vossa vida, mas equilibrado. Porque este dois de ouros, há um desequilíbrio. Estão a ver uma moeda lá em cima, outra cá em baixo. Há que primeiramente estabelecer o que é o desequilíbrio e equilibrar. Porque há algo aqui em desequilíbrio. É como eu digo, há aqui uma situação de oportunidade à qual alguém está distraído com coisas, se calhar, fúteis. Porque o diabo é uma carta muito densa. Mostra-me, por favor, o que é o transmutando a dor. Olha, as de copas. O mágico. Mais uma. E o dois de espadas, gente. O fundo do deck, dois de copas. Eu estou a dizer que realmente há aqui uma conexão à qual vocês ou a outra pessoa têm que avaliar muito bem a decisão ou a escolha que está a fazer. Estão a ver esta espada? Ela está no próprio pescoço da pessoa. A tal escolha e as consequências da nossa escolha. Porque há aqui da parte de um de vocês uma oportunidade de tornar as coisas se calhar novamente mais estáveis ou as tais possibilidades sem limites mas que de alguma de alguma forma ou de algum jeito é alguém que está com foco numa coisa que não é o melhor ou não é o mais importante em relação à situação que tem a ver com o comédico e com os relacionamentos com os casamentos. Mostrem-me por favor o que é o casamento. Aqui tem a carta das crianças. Pode ter crianças envolvidas ou falar de maturidade perder a oportunidade de abundância gente e o dinheiro. As crianças elas falam olha bons bons tempos as tais oportunidades ilimitadas. aqui alguém pode dar um tiro no pé sou sincera aqui alguém um de vocês pode acabar por dar um tiro no pé por estar direcionado ou a mente ou os desejos ou as intenções em algo que se calhar não seria o melhor neste momento porque há aqui uma oportunidade que surge uma oportunidade que traz uma situação bastante positiva na vossa vida como ainda agora está a dizer as crianças falam sempre do novo pode haver situações de crianças e aqui envolvidas mas também de uma certa imaturidade e aqui por isso é que eu estou a dizer aqui é como eu disse que alguém poderá dar realmente um tiro no seu próprio pé porque há abundância e quando eu tirei a seguir monetária abundância monetária estabilidade equilíbrio mas a abundância não é só o dinheiro aqui tem a questão do dinheiro mas não é só o dinheiro a abundância é o renovar é os bons tempos tempos felizes e que alguém pode deixar passar por distração deixar passar por distração meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa situação ao vosso momento caso sintam que a mensagem não é para vocês soltem-na ao universo o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada tchau